Lili, do que mais te orgulhas no teu percurso de vida? Dos meus filhos. Beijinhos farfalhutos. Dos meus filhos. De ter tido uns filhos fantásticos que eu tive, de ter dedicado a minha vida à educação dos meus filhos. Foste dona de casa durante muitos anos. Fui dona de casa doméstica mesmo, não tenho vergonha nenhuma de dizer. Ia para o supermercado, ia para a praça. Com privilégios, no entanto, não é? Não, com privilégios não, porque eu vou lá... Numa casa com cinco empregados. Ah, sim. Olá, mas já viste o que é aturar-se aqui empregados? Não estás a ver bem. Motorista, jardineiro, cozinheira, de fora, de dentro. É uma mini-empresa, não é? Era uma mini-empresa. Era como se fosse um hotel de charme, onde eu não ganhava dinheiro. Percebes? E eras quase... E eras das poucas aos fóspedes. E eu falo seis línguas. E depois fui tirando cursos de decoração de interiores, de cabana, arte floral japonesa. Tinha sociologia, tinha antropologia. Mas entendei a dois estudar a minha vida toda para ser empregada doméstica, que era o que eu era. Pronto, nem sequer era paga, não tinha salário. Portanto... Sego, usufruías. Porque não havia cartões nessa altura, percebes? Ah, nem podias fazer o número do cartão de crédito para gastar. Nada, não o número do cartão de crédito, nada. Então como é que tu gastavas o dinheiro do teu marido? Ele dava-me um X, um cheque, que no dia 20 acabava, que eu pedia à minha mãe, porque eu achava horrível dizer que já tinha acabado. Porque eu era poupada, poupada, poupada. Era eu que fazia as compras. E se o linguado estava mais barato que o rubalo, comprava a linguada em vez do rubalo. Então tu não era grande? Não, nem pouco, mais ou menos, que ele era assim. Se os brócolos estavam mais baratos que o feijão verde, comprava feijão verde. Se a sardinha estava mais barata que o carapau, comprava a sardinha, percebes? Portanto, geria como se a empresa fosse minha. Porque era esse o meu trabalho, era esse o meu papel, de gerir a minha casa, que era uma casa tipo Frank Lloyd Wright, a casa dos meus sonhos. Foi o meu irmão e eu que a fizemos. Eu sou decoradora, também tenho curso de decoração. E era uma casa linda, tipo o Gulbenkian, na Quinta da Marinha, que toda a gente ficava a olhar, havia visitas guiadas. Eu mostrava às pessoas para verem, nunca tinham visto. Closets, nem malas de Louis Vuitton, nem coisa em cima nenhuma. E eu levá-las, eu não importava nada. Como se fosse um museu? Como se fosse um museu, sim, porque era uma casa minimalista. Foi a primeira casa. Muito à frente do seu tempo. Bauhaus, com coisas do Corbusier, do Mise Van der Rooy, do Marcel Brouillard, tudo. Mas as pessoas chegavam lá e diziam, mas onde é que está a mobília? Porque as casas das pessoas portuguesas ricas eram atolhadas. E bíblos e mais ricas. E companhia das índias e de cómodas e de Dom João V e Dona Maria e não sei o que. E eu quis tudo o oposto, uma coisa clean, minimalista. E eu adorava, francamente, aquela casa. Mas era insuficiente a tua vida ali, era muito redutora. É insuficiente, era redutora. Quer dizer, quando eu achei que os meus filhos já estavam encaminhados, que estavam nos melhores colégios em Portugal, estavam no St. Julian's, que eu informei-me que era o melhor colégio a estudar em língua inglesa. Depois o meu filho foi para a universidade fundada pelo Frank Carey, para a arquitetura, para Los Angeles. Tínhamos um triplex em Bel Air, que não era nada mau. A minha filha foi, porque eu achei que Estados Unidos, para a minha filha, que era muito violento, foi primeiro para Londres, para o American College, e depois formou-se em Los Angeles, e depois fomos estudar para Florença, onde ela estudou pintura no melhor escola do mundo, se chama Palácio Spinelli. Mas já vou aí. Eu tenho que interromper-te. Eu tenho certeza absoluta que há pessoas que estão a ver isto, e estão a ver, ou a ouvir, e estão a pensar. E peço desculpa pela expressão. Olha, mesta, está-se a queixar que tinha uma vida, pronto, muito infeliz. Sim, como ninguém, claro. Infeliz, no entanto, está aqui, de alguma forma, a pavonear-se, porque os filhos estudaram não sei onde, porque a casa era não sei o quê. Porque tu me perguntaste de que é que eu me orgulhei, e eu disse, dos meus filhos. Exato. Na minha vida, o sentido da minha vida, e o orgulho da minha vida, foi ter os meus filhos, e proporcionar aos meus filhos o melhor do mundo. Porque a única coisa que tu podes deixar um filho, seja a educação, pronto, seja ir mesmo para as escolas públicas, que são ótimas em Portugal, mas em Portugal ninguém se preocupa com a educação, e enquanto não se preocuparem com a educação, eu podia dar o melhor do mundo, mas agora nós já temos em Portugal o melhor do mundo. Temos-me de faculdades fantásticas. Sim, sim. E acessíveis. Pronto, e acessíveis, portanto, eu... Mas entende-se onde é que eu acho que a Lili, e desculpa mais uma vez a provocação, mas é que, eu acho que é por aí que muitas vezes vem algum azudume em relação à tua pessoa. Mas é onde fica o amor, onde fica a paixão, onde fica o romantismo, onde fica... Porque tu não tinhas isso? Não. Não, nunca tive. Nunca tive. Mas lá está, mas há pessoas que não permitem que tu te queixes de qualquer coisa. Não, eu não estou a queixar. Quando tiveste uma vida tão glamourosa, entende-se? Eu digo sempre, eu tive uma vida privilegiada. Se eu hoje ainda tenho presente, e se eu digo, eu sou uma mulher do presente e do futuro, e ainda tenho sonhos, e tenho 75 anos, e ainda sonho, e objetivos, agora eu te disse a alguns, que faz favor de não copiar, senão eu de lado... Na internet. Pronto, na internet, no YouTube. Portanto, é assim, se ainda tenho isso tudo, é porque, de facto, tudo isso que eu vivi, me ajudou a ser aquilo que eu sou hoje. E eu aproveitei, de facto, o bom que eu tive da vida, mas depois, como mulher, onde eu sonhava a casar com o Marlon Brando, não casei com o Marlon Brando. O meu ex-marido era igual ao Marcello Mastroianni, mas não era ao Marcello Mastroianni, mas era parecido. Chegou a ser parecido na altura. Chegou a ser parecido na altura, Vias ter comprado comidinha mais light. Pois era mais light, mas nessa altura não havia vegan, não havia comida light, não havia produtos biológicos, portanto, era mesmo cozida à portuguesa. Sim, à grande. Pronto, eram mesmo aquelas coisas que engordavam, engordavam, engordavam. Eu também não queria... Engordaste o teu marido, olha. Engordei o meu marido e disse, ai, que horror, o homem está tão gordo. Pronto, lá se foi o amor. E eu disse, eu tenho o direito de ser feliz e de me realizar como mulher e de deixar esta vida e de partir para outra vida. E a verdadeira Lili apareceu, e não quero que iam entrar muito na tua vida pessoal, mas a Lili é que a Canessas realmente apareceu depois da tua separação. A minha vida começou aos 37 anos no dia do meu divórcio. Pronto. Ok. Eu não sabia fazer um alvo estrelado, nunca tinha feito. Agora imagina, fiquei com a minha filha a viver comigo naquele sítio lindíssimo que é um sítio fantástico. Onde eu vivo, mas eu fazia tudo, lavava vidros, tudo, não tinha dinheiro para ter uma empregada, porque isso já contei várias vezes, até no 5 para a meia-noite, que as minhas contas chegaram a zero, porque o meu ex-marido tirou-me tudo e eu parti do zero. E portanto, parti do zero e foi ótimo para mim conhecer o outro lado, de repente ter tudo e de repente... Não ter quase nada. Não é quase nada, é nada. Se tens as contas a zero. Sim. Portanto... Vamos numa boa casa, ao menos isso. Um bom apartamento, mas também não ia para baixo da ponte, não é? O Eraman chegou a dizer-lhe e lhe divorciou-se e foi para baixo da ponte, bem-se dizer que nunca teve a minha casa. Eu também não tenho a tua casa, mas se não morres. Fui lá buscar todos. Mas podes imaginar que não é bem debaixo da ponte, não é? Mas para mim, atendendo ao nível de vida que eu tinha, o que é que eu fui fazer? No dia seguinte, uma grande amiga minha tinha uma loja de venda de plovers artesanais, tipo camisolas de pescadores, sabes? e tinha-me pedido para eu lhe arranjar uma empregada. Eu disse... Vou eu. Ela chamava-se Maria Bréguia, vou eu. Ele disse, não estás boa da cabeça? Não, não, eu preciso, não tenho um toste, tenho que dar de comer à minha filha, portanto vou eu. E fui vender plovers e vendi tanto plover, tanto plover, tanto plover, tanto plover, que nunca nada nos faltou. Aprendi a cozinhar, comprei-me um livro de receitas, fazia tudo direitinho, não gosto nada de cozinha, mas tinha que fazer. De remédio, sim. Quando a minha filha estava no colégio, eu limpava a casa para ela não ver a mãe aspirar e limpar o pó. Não querias que ela tivesse essa imagem? Não queria que ela tivesse a imagem da mãe agora a ser a pobrezinha, a desgraçada. Até que ponto é que isso não te fazia bem também? Não, não queria que ela passasse por isso, achava que podia ter alguma coisa contra o pai, eu queria que eles achassem que o pai era o melhor pai do mundo, percebes? Mas o melhor pai do mundo não deixa a filha não poder comer um bife do lome, não deixa a filha não comer um linguadinho, só porque ficou a viver comigo, o meu filho ficou a viver com ele e eu cheio lindamente, pronto. E eu às vezes dizia-lhe, olha que eu não posso dar um bife do lomba, ela que venha cá para casa que aqui não falta nada. Mas a Rita quis ficar comigo, ficou comigo, tivemos uma vida fantástica, às vezes com o meu filho entravam os dois em ciúmes, em choque, qualquer coisa, ali estávamos no paraíso, ela tinha os amigos todos lá naquele prédio, porque aquele prédio, posso dizer, foi feito pelo Espírito Santo, pela família Espírito Santo, portanto é um prédio. Não meia maldito, é só cuidar das eras. Pois cuidar, mas eu não sou Espírito Santo, mas foram eles que o fizeram, porque era para ser uma parte hotel, portanto era um edifício na Baía de Cascais, luxuosíssimo, fantástico, onde eu vivo há 38 anos. Grande sítio. Ora bem, o melhor patrono pergunta, ainda há pessoas que pensam que isto foi encenado. Ora bem, que foi verdade, atenção, não sei se vocês sabem. Do Herman. Do Herman, lá está o melhor patrono de pergunta. Ali o episódio do Herman SIC, verdade ou encenado? Eu acho que isso sim está na neta, mas vamos aqui enquadrar as pessoas. O Herman tinha um programa na R, na SIC, na SIC, certo? Era na SIC, não era? Sim. chamado Herman SIC, e as páginas tantas, num programa, ele várias vezes brincava contigo e fazia... Fazia do peeling. Exatamente. E a dada altura, e estamos a falar em 2004, portanto há 13 anos, sensivelmente, a Lili faz isto. Vamos ver se conseguimos aqui recuperar. Atenção. Eu sei que foi fake por uma razão muito só. Por isto aqui. Querem ver? Havia esta rábola, não é? Estava a imitar a Lili. Por isto aqui. Isto aqui é que denunciou. Sabe porquê? Estava uma câmara na entrada. Estava uma câmara, exatamente. Portanto, só por isso, estava ali uma câmara. Foi encenado. Porque a entrada era pelo outro lado. Como é que podia estar numa câmara aqui à espera que a Lili entrasse? Mas agora, isto foi tudo muito bem feito. Eu cheguei à própria da hora para maquiar e não sei o que é qualquer coisa. Foi o meu neto Pedro que me tinha ajudado porque eu tive que cair e tinha tido um problema gravíssimo. Fui para o hospital e foi ele que me salvou mesmo. Foi chamar a empregada a chorar, a chorar, a chorar, a chorar e a contar essa história que era uma história lindíssima do meu neto me ter salvo a vida. E o Herman disse assim, oh filha, tu vais ter que me ajudar porque é assim, a TVI vai dar os Oscars, a RTP está a dar futebol, eu estou sem audiências e eu preciso de audiências. E aconteceu isto, se me permites, é que foi uma representação brilhante, porque parece mesmo, tanto que há pessoas que pensam que foi verdade. mas onde é que aquela mulher que é loura e burra consegue representar. Vejam, vejam, vejam como é que eu representei e não ensaiamos. Nós somos amigos, tenho-te gramado em situações enfim menos simpáticas. Improvíso total? Quer dizer, aos peelings, às bananas, aos vibradores, agora é a idade, quer dizer, se tu me convidas, eu estou fragilizado, eu não estou bem. Toda a gente sabe porque apareceu numa revista é que eu não estou bem. E se tu finalmente convidas as pessoas para me estares a chatear, sempre com os mesmos clichês, são os peelings, é a idade, é a banana, é o vibrador, chega. Isto um dia tinha que acontecer, eu não posso. E esse Vitor de Sousa também, eu não sei das quantas. Desculpa, mas quer dizer, desculpa, mas não pode ser. Oi, oi, saiu aqui, saiu quase uma pecheirada, quase uma pecheirada. Não tenho que pedir desculpa a ninguém, é assim, vocês têm a sorte de eu ser uma senhora, porque se não fazia uma pecheirada, e quer dizer, estou farta do Herman. Brilhante! As pessoas vão começar a ficar farta desordinarices e desistir. Brilhante! Brilhante! Isto foi assunto durante semanas e semanas. Ninguém, ainda hoje, eu estive há pouco tempo no Herman, ninguém acredita, apesar de eu dizer que foi o Herman que me pediu para eu me zangar com ele. Eu disse ao Herman, eu não me consigo zangar com ninguém para fazer uma pecheirada. Eu disse ao Herman, eu nunca fiz uma pecheirada na minha vida. Não, mas isto aqui é um tom muito realista. Sim, foi-se o mais próximo do pecheirada que eu consegui. E ninguém acredita, depois dizem, mas onde é que ela é boa atriz? Ora, eu fiz o Doce Pássaro da Juventude do Tennessee Williams. É só depois? Depois, depois. Isto é que foi o teu caso. Isto é que foi o teu caso, tenho que fazer. Não, mas é que ninguém acredita porque as pessoas têm muita inveja de mim. Primeiro porque era bonita, depois porque era rica, depois porque mandei um homem rico à vida, apaixonei-me por um hippie, tive um namorado hippie, depois fiz tudo o que quis e o que me apeteceu na vida e tudo aquilo que eu tinha de aí. Agora só faltava ser atriz. Agora também vai para atriz. Não, mas a Ana Bola, depois de eu ter feito o Doce Pássaro da Juventude, disse assim, agora você não está a achar que sou atriz? Não, que é igual a nós. Não, Ana, por amor de Deus, de todo. Eu acho que fui uma performer, fiz uma performance, deu-me muito prazer, deu-me muito trabalho, foi uma experiência, foi hiper aplaudido, portanto não é uma brincadeira fazer o papel principal para a estreia. Tinha o Lauro António na primeira fila que eu sabia que se eu falhasse ele cantava-me, era implacável e veio-me dar os parabéns de lágrima no olho e a dizer, are you ready for my close-up? Yes, Lauro, whenever you want, I'm ready for my close-up. For my close-up. Porque ele queria fazer comigo um filme, porque foi o único e agora já, agora vou dizer isto para o Lauro, foi o único realizador português que teve um filme Amanhã Submersa na corrida para os Oscars. Não sabia. Portanto, ele era um homem, pois, ninguém sabe. Em que ano. E depois, não sei exatamente quanto, quando ele fez Amanhã Submersa, mas depois, Warren Beatty lixou, porque fez não sei lá o quê e ele não conseguiu ir a concurso. ir a concurso. Mas por causa do Warren Beatty, que era aquele bonitão. Olha, mas passados esses anos todos, lá está, isto foi em 2004, exato, portanto, já levam 16 anos, 16 anos. Ninguém acredita o lá, ninguém acredita ainda. Isto foi exatamente há 16 anos. Porque as pessoas dizem, mas onde é que ela conseguia representar assim de improviso? Está aí, eu dou-vos a minha palavra de honra e caramba, estou perto da morte. Não, não, porque eu já não vi a televisão nessa altura. Mas olha, brilhante e a prova disso é que ainda há pessoas a perguntar. Aqui está. Oh, Rui, mas foi assim, 20 minutos de intervalo, porque o Herman também não me enriqueceu isso. 20 minutos e a Margarida Martins da Associação Abraço que me conhecia disse-me assim, ó filha, tu a mim não me enganas, eram-te uma pipa de massa para tu voltares porque tu na segunda parte estavas mesmo com uma cara de contrariado. Sim, sim, sim. Portanto, pessoas que me conheciam perfeitamente e tu a citar nomes não é nenhuma ofensa, não é? E eu digo a verdade e se às vezes prejudica-me por dizer a verdade num país em que toda a gente é mentirosa ou quase toda, eu digo a verdade e tenho-me prejudicado imenso por dizer a verdade. Não sei até que ponto é que tens prejudicado. Eu acho que o facto de ainda existires, digamos assim, em termos públicos, é porque se calhar não tens sido verdadeiro, não tens seguido a cartilha normal de ser hipócrita, de ser... E atiras-te para a frente em tanta coisa e lá iremos com certeza falar sobre coisas que seriam impensáveis para uma senhora com a tua provecta idade fazer os videoclipes com os youtubers. Imagina. Ires no Rock in Rio. Fui cantar ao Rock in Rio mas tu estavas lá com o seu amorão. Estava, sim, sim. Então tu viste e tu viste toda a gente li, 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 li e eu dizia ó meninos a gente só sabe isto que horror agora eu quero fazer. Mas é o suficiente, é o suficiente. E tens a falar de jovens de 15 a 6 a 7 anos que não faz a ideia do teu passado. Nenhuma, mas o Conguito entrou, o meu neto entretanto ensinou-me a mexer no meu Instagram e o Conguito entrou em contacto comigo através do Instagram e ele disse ó tia, ele logo me te querido ó tia com uma cara amorosa nós temos um vídeo estamos a pensar fazer um vídeo clipe de hipop alternativo e pensámos na tia e eu pensei alguém que pensa em mim para fazer um vídeo Como é que chamou a música? É o Kylian Beck? É Dois Brancos Um Preto e Lilica Nessas Exato Kylian Beck Trap Pimba Eu disse um miúdo que temos um milhão e meio de visualizações É assim, um miúdo que pensa em mim para fazer um vídeo clipe de hipop alternativo com a garagem da vizinha só pode ser um gênio porque seria a última pessoa em que ele poderia pensar E tu aceitaste isto não foi seguramente pelo dinheiro? Até não ganhei dinheiro nenhum Sim, sim Não foi pela fama quer dizer é só quer dizer ganhaste pontos por um determinado público mas a tua vida manteste-se é muito igual Não, mas a minha honra eu gosto de ajudar as pessoas e gosto de ajudar as pessoas a realizarem os seus sonhos como o meu sonho de casar com a Mara Lombrando não foi concretizado se alguém me tivesse Gosto pelo menos de proporcionar aos outros e evidentemente que percebi que aparecendo eu a ajudar uns miúdos de 18 a 9 anos de famílias desajustadas de pessoas com problemas o Conguito já tem um Mercedes Cabriolet com o topo de gama O Conguito é já uma referência na rádio Ele está na rádio Ele ganhou prémio revelação dos prémios entertainment quer dizer o Conguito é já uma popstar É sim senhor E evidentemente que o Conguito chegaria lá porque tinha o gênio após chegar mas assim foi mais rápido Foi um empurrãozinho Sim senhor Muito bem Então voltamos aqui às perguntas Muito obrigado pela tua informação Marco Quem fitas num mundo que a subia para o lado sempre que é dito que a aparência é mais importante que o encefalo Qual a opinião da Lili sobre o caminho a seguir para desmistificar esta ideia Ou concorda que a estética tem mais predominância É assim Perdurirância O que é que ele escreveu aqui que é a retórica e o conhecimento Olha eu quando fui para a televisão que foi o Mídio Rangel que me convidou tinha acabado de abrir três telejornais por causa do bendito peeling por eu ter feito um tratamento à pele Três os telejornais todos Foi a primeira pessoa pública não é? A primeira figura pública que assumiu ter feito uma intervenção que nem era operação plástica porque mudar de pele é só um tratamento à pele não se chama cirurgia plástica porque não foi cirurgia plástica Não foi uma intervenção cirúrgica Foi um tratamento muito doloroso que eu fui fazer a Madrid porque eu apanhava sol todo o ano A minha pele estava podre estava completamente estragada estropiada horrorosa cheia de rugas como a pele dos pescadores metia-se quase um dedo na minha pele e estava tão horrenda que eu disse ou vou viver para Ibiza e vou vender joias na praia como a China amorosa como hippie do meu tempo ou então tenho que fazer qualquer coisa na pele falei para o Pitangui o Pitangui era muito meu amigo gostava muito mim já nessa altura estava um bocadinho velho levava-me 18 mil dólares meu pai tinha acabado de morrer portanto eu podia perfeitamente pagar Mas foi com desconto? Com desconto? Sem desconto era o que ele levava era 18 mil dólares na altura não para o Pitangui repara o peeling porque aqui em Portugal ninguém destes hiper x-p-t-o-s sabiam sequer o que era um neologismo que eu introduzi na língua portuguesa peeling sabiam lifting esticar 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 uma pele podre era coisa que não iria correr muito bem de certeza não ficar com a testa aqui toda esticada com uma pele podre cheia de manchas seria um horror portanto liguei para o Pitangui que me adorava eu tinha estado lá muitas de vezes com amigas minhas mais velhas que iam fazer liftings e ele disse-me cobre-lhe 18 mil dólares tudo bem tudo combinado e tenho uma pessoa que trabalhou com ele 15 anos e que com quem eu falei foi ela até que me deu o telefone da pessoa que eu fui substituir e tudo combinado entretanto abriu uma coisa chamada corporação de hermosestética exato que era eram 100 clínicas a maior multinacional de medicina estética e disseram Lili nós debamos a ser lo mismo ok e com contrapartida porque na altura não havia contrapartidas publicitárias então e o que é que eu tenho que fazer uma conferência de imprensa anunciar em que nós abrimos a clínica a dizer o que é que a Lili foi fazer e eu digo também dizer que fui a Espanha a fazer um peeling não me pareceu que fosse um assunto de lésima gestade portanto para já porque não estava preta já estava branca e como é que eu passava de um dia para o outro e dizia olha dormi 8 horas e fiquei assim não estou preta é tão branca não tenho uma ruga porque eu sabia que ia melhorar ia ser notado óbvio não é? ia ser notado olha para isto está aqui por amor de Deus quem é que não notava quer dizer portanto eu assumi e até me deu gosto em primeiro foi a primeira pessoa a mexer com contrapartidas portanto o que eu acho mais agradável do que dinheiro toma lá x para fazeres publicidade minha pronto é uma contrapartida é uma coisa mais light que hoje está completamente banalizado completamente banalizado fui a primeira sem vergonha a assumir isso nada nenhuma fiz a contrapartida fiz a conferência de imprensa disse o que é que tinha feito a TVI foi para o ar a um quarto para as oito estava o Manoel Moura Guedes com o Miguel Souza Tavares que atende um treco de coração disse ah eu sei que ela até é muito boa pessoa e tal linda mas onde é que este país vai parar foi um escândalo foi um escândalo pronto que ainda hoje as pessoas por causa do peeling depois fiz aqui uns retoquezinhos junto à boca uma coisa light e as pessoas acham que eu estou esticada da ponta dos pés à ponta dos cabelos meus queridos se eu precisar de ser esticada não me importo nada eu conto juro que conto e foste protagonista de inúmeras anedotas que é aquela história de esticar ah estás como ele lica nessa esticas o braço sim mas eu não estiquei nada as pessoas ainda não perceberam que eu não fiz o lifting porque o tal lifting que as pessoas faziam ficavam com a testa aqui em cima eu fiquei exatamente com a mesma expressão só mudei de pele houve aqui houve lá por exemplo não sei uma lebra se esfolava como é que fica não faço a menor ideia não vamos dizer as cobras que é feio mas o processo é esse é mesmo fui tirar uma pele e pronto e de um fim de 10 dias a minha pele eu parecia que tinha 15 anos que maravilha não tens vontade de fazer outra? não podes quer dizer não fazer outro peeling para já não tinha coragem porque é muito doloroso ficas em carne viva não estou tão feia não fico em carne viva durante 10 dias fiquei em carne viva não houve lá também não quero parecer outro dia dizia um amoroso o Salvador te aborda ali e qualquer dia só lhe falta é andar dodotes porque de facto com a minha idade ninguém e eu agora vou-te explicar que eu acho que ser velho é uma mais-valia então porque e vou-te explicar porque quando estive agora em Cana como embaixadora de Magno que é uma dos lados foi durante o festival de Cana e estavam lá as mulheres mais bonitas do mundo como tu deves calcular sim 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 artrizes modelos starlet todas com 20 anos umas brasas 1,80m e aparece a tua amiga e parei o trânsito ou porque quem é esta que é esta cota enxuta porque velhas bonitas há muito poucas há Jane Fonda e pouco mais no mundo inteiro hello sim sim eu espero que alguém que esteja a ver isto há muito poucas há umas da tua idade até um bocadinho mais novas que querem estar bem mas estão muito mal olha eu jantei com a Vanessa Redgrave que era casada com um homem lindo chamado Franco Nero e a Vanessa que é pouco mais velha do que eu parece a minha avó pronto e é do tempo da Jane Fonda e fizeram intervenções também e tudo mais claro só que mal feitas pronto só que não foi a mudar a pele quer dizer a minha pele nunca vai envelhecer não tenham inveja porque doeu-me imenso custou-me imenso mas é o preço a pagar pronto mas é o preço a pagar eu também me custou imenso pôr aqui este cabelito mas olha agora tenho 26 anos tu não viste o Fernando Rocha que eu ia tendo um treco tu não ficaste inchado assim não porque eu fiz eu sou da Tim Saúde Viável Clínica Saúde Viável contrapartida contrapartida não fui para a clínica certa não é e ele foi para outra clínica não devia mas atenção clínicas eu preciso agora de uma clínica força o que é que precisas? para me manter tudo mas para me manter ainda fantástica porque a corporação fechou há 4 anos e há 4 anos que eu não faço nem uma massagem temos de tratar disso portanto temos de tratar disso no entanto tu vais regularmente ao ginásio esta senhora que está aqui vai 3 vezes por semana com o PT portanto à séria porque se eu não tiver PT depois não vou percebes e balde-me portanto e baldei-me muito este ano e de facto era aquilo que eu te vinha a dizer o espírito é jovem mas o corpo já não acompanha isso não há nada a fazer tive um monte de problemas este ano me disse baldei me disse me apetece se não vou começo depois não porque depois parei e agora para fazer é difícil recomeçar por exemplo eu arrumava um quarto de hora nas calmas agora no fim de um quarto de hora no fim de 5 minutos já me dói a lombar já me dói de tudo é lombar querido e olha fazes o que a musculação? faço tudo faço tudo primeiro passadeira depois abdutores abdutores peitorais glúteos abdominais com cuidado ali trabalha nos glúteos trabalha nos glúteos mesmo essa vai dar polémica trabalha nos glúteos tu disseste e qualquer coisa que teve polémica há pouco tempo que eu li qualquer coisa ele disse qualquer coisa foi do orgasmo? não isto nem que é horror se eu dissesse uma coisa elas matavam foi a Beatriz gosta que é maluca não é que tu conheces porque é desbocada sim é desbocada eu com ela ou não falava com ela ou então tenho que ser desbocada porque disse ela perguntou-me não sei como é que ela foi por aí que ela disse a Lili toma hormonas que é para ter ainda alguma vontade não sei o que e eu disse mas como é que tu sabes que eu tomo hormonas eu tomo hormonas de facto tomo hormonas e ainda hoje tenho o período porque quando entrei na menopausa e estou-te a dizer isto pela primeira vez porque eles agora dizem tudo ah ela tem o período não tenho porque quando entrei na menopausa aos 45 anos que é uma coisa normal que é uma coisa normal 45 é cedo sim estava entre os 45 e os 50 o meu médico que era fantástico o doutor Muleiro de Sousa trouxe-me dos Estados Unidos que estava muito na moda havia aqueles filmes cocunes velhos sim 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 com muita agilidade muita agilidade por causa da terapia hormonal recuperação e eu convia às minhas amigas velhas porque só andava com velhos todas com abanicos e com mudanças de humor e deprimidas e tu não querias estar assim eu disse não eu não quero estar com abanos nem com mudanças de humor nem com afrontamentos o que é que pode acontecer oh doutor Muleiro pode ter mais probabilidades de ter cancro de mama pronto todos os anos faço mamografia graças a Deus nem pouco mais ou menos todos os dias tomo a minha hormona em vez de ser a pílula é uma hormona segunda, terça, quarta tenho o período e depois disso a brincar à Beatriz olha se calhar ainda fico grávida um dia desses pronto aí é que me estiquei foi o suficiente mas ainda é um isso é um assunto mas foi a rir agregalhada mas imagina então no tempo do Salazar não podíamos falar de sexo de política e de religião agora não podemos falar de hormonas porque Portugal inteiro estes comentadores agora rascas que existem no nosso país atacaram-me como se eu fosse a última dos moicanos sim coitadinha tontinha até até bicha do chá de Nova Iorque mais período tenho eu do que ela como é que é possível estás a ver achas-te normal mais período tenho eu do que ela como é que é possível informem-se não sejam incultos não sejam burros porque se eu tenho se eu tomo-te só se faço terapia hormonal e tens a terapia hormonal permite que pessoas a partir de nada a minha ginecologista disse-me eu não tenho namorado não é nada por aí não me interessa nada não inventem não inventem não quer não me apetece se me acontecer um dia why not mas não quero ter namorado não me apetece ter namorado tenho uma vida boa demais para ter namorado porque os namorados dão muita chatice então quando eu estou com carências como um chocolatinho pronto e com salva-te assim endorfinas dá prazer e não tem a parte chata só tem a parte boa exatamente portanto recomendo-te vivamente chocolates sim senhor vamos a mais perguntas esta vem do cruzeiro ah cá isso é boa cruzeiro do terror olha ali o que a irrita mais na socialite portuguesa